Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Inter e nesse vídeo aqui te contar que Roger Machado deu uma ótima entrevista coletiva direto do CT Parque Gigante. Sim, Roger atendeu a imprensa. O Inter tá falando bem mais com os repórteres ultimamente. E é óbvio, ouvir o treinador dias antes de um clássico Grenal desse peso é super importante. Aqui eu vou fazer um resumo do que de mais importante o Roger falou na sua entrevista que durou o quê? 28, 29 minutos? Quase meia hora, vamos arredondar aqui de papo com os repórteres. Esse vídeo é pra Zapey. A galera da Zapey tá te perguntando se o teu IPVA tá te dando mais dor de cabeça, tá te tirando mais foco do que do Grenal do próximo sábado às 4 da tarde tem alguma coisa errada. Então faz o seguinte, resolve isso. Baixa Zapey na descrição, no primeiro comentário e paga tudo que tu tem que pagar em 12 vezes no cartão de crédito usando meu código JBFILIO20 tu tem 20% de desconto. Baixa o aplicativo, pra baixar é de graça. Coloca a placa do teu veículo que também não vai te custar nada e a consulta é free. Bom, vê lá. Olha, tem mil, dois, quinhentos, seiscentos não importa o valor. Tu parcela tudo em 12 vezes no cartão. Usando meu código promocional tu tem 20% de desconto. Tudo na descrição, no primeiro comentário. Beleza? Gente, olha só. O Roger confirmou que tá buscando recuperar o Rogue e o Fernando e o Borré. Que não dá pra dizer que todo mundo vai estar em campo mas que existe uma grande possibilidade e essa é a tendência, isso vai acontecer. Aquela velha máxima ao ser questionado sobre, olha, o momento do Inter é melhor se existe favoritismo, ele disse não. A história já mostrou que não existe favoritismo no clássico Grenal. E ele se apega a isso ao momento que os dois estão no Campeonato Brasileiro. O Roger diz, olha, o segundo turno do Brasileirão tá mostrando que se a gente olhar os dois estão em um momento bom. Ele sabe, diz garantir como o Roger o Renato, perdão, funciona e ele sabe que ele vai imobilizar internamente seu grupo pelas críticas externas que estão acontecendo. O Renato vai usar essa pressão dele não ter se apresentado antes ele tá de folga e das críticas que vem recebendo pra motivar os jogadores. E o Roger disse, eu sei como o Renato funciona. Quando ele fala isso é porque o Roger já foi auxiliar do Renato ele conhece o Renato há muitos e muitos tempos há muitos e muitos anos já e é óbvio que isso de fato vai impactar. Ele diz que tá focado no que é importante que é corrigir o que é preciso no time dele estudar bastante o adversário e principalmente trabalhar bem a semana pra ver tudo que tá acontecendo ajustes que precisam ser feitos. O Inter deu uma melhorada recentemente o Roger até nessa entrevista coletiva comemorou que o Inter alcança o G6 ele até relembra dizendo olha, a gente tava ganhando, ganhando, ganhando e não saia do oitavo lugar é porque tinha jogos atrasados e bem ou mal mesmo que o último jogo tenha sido um empate é justamente esse empate que coloca o Inter no G6 na visão do Roger. Então tá tudo certo o Inter já recupera uma situação bem melhor e tudo mais. Ele sabe que o Grenal é um campeonato à parte ele é da aldeia e disse, olha, eu sou da aldeia eu sei que é um Grenal à parte que é uma situação à parte e o fato de estar vivenciando esse clássico há 14 dias o Grêmio não tanto, né? Porque teve um jogo contra o Galo no meio dessa história mas ele disse assim há 14 dias é algo que ninguém tá acostumado e que torna a coisa ainda maior, né? Que torna o jogo ainda maior. Mas o Roger relembrou ele disse, cara ele foi ver a sua estatística tinha 33 clássicos disputados ele achava que até era mais que era mais e tal mas ele falou, cara esse é um momento inédito e ele tá vivendo pelo outro lado da história ele sempre nesses 33 clássicos vivenciou de um lado, né? que foi o lado do Grêmio agora tá vivenciando aqui ele tá falando que tá cada dia aproveitando usufruindo porque sabe que vai marcar a sua vida a partir de agora. Sobre as dúvidas do time a não ser aquelas por lesão e tudo mais ah, como é que vai jogar e tudo mais ele falou, olha, gente eu comecei jogando com o Gabriel Carvalho e o Alan Patrick Wesley numa linha dos últimos jogos mas ele também fez treinos com o Tabata centralizado com o Tabata pela ponta direita fez treinos ele disse assim com dois atacantes com o volante um meia na frente pra distribuir jogo pra ter alternativas ele até fala olha, eu não posso dizer pra vocês quem é que vai disputar o Grêmio isso eu não vou dar essa colher de chá pra imprensa e claro, pro Grêmio mas ele falou agora eu tenho um leque de opções tá todo mundo voltando o Rogo, o Fernando, o Borré os jogadores que estão à disposição e tudo mais e agora ele tem essa possibilidade de treinar com dois centroavantes ou dois atacantes de treinar com dois meias e um ponteiro de treinar com três meio-campistas de quem sabe deixar só um volante e abrir um monte de meio-campo pra tentar fazer uma jogada diferente e tudo mais o Roger contou que ele treinou sim com o Ricardo Matias nessa linha de ataque borrei o Ricardo Matias no comando de ataque o Ricardo Matias tá punido num jogo do Sub-20 ele brigou levou quatro jogos de punição e se fosse hoje o Grenal ele não jogaria mas o Grenal não é hoje e o Inter está tentando no STJD ver se consegue reverter essa pena fazer alguma coisa converter em cesta básica marcar um novo julgamento pra quem sabe mesmo que tenha que cumprir toda a pena volte e cumpra depois do Clássico Grenal e o Roger disse olha eu treinei depois se o Bisol né falou da direção não conseguiu outra história ele até brincou que treinou pra pressionar eles pra conseguir essa situação da liberação mas que ele treinou se não tiver a liberação vê depois o Inter tem até sexta-feira pra conseguir isso ele elogiou dois jogadores tanto o Bruno Henrique como o Gabriel Carvalho e até por isso eu acho que não muda ali o Bruno Henrique tá na cara que vai ser o titular da vaga do Thiago Maia não sei que o Roger esteja fazendo um mistério maravilhoso de Clássico Grenal e pegaria todo mundo de surpresa mas ele elogiou o Gabriel Carvalho e conta o seguinte olha gente no jogo contra o Corinthians o Gabriel Carvalho erra o passo do gol e cinco minutos depois já tava no jogo novamente ele teve cinco minutos tinha instabilidade mas logo depois ele errou ficou de fora cinco minutos e depois conseguiu jogar e ele chamou o Gabriel Carvalho pra conversar e disse assim é assim que tem que ser e contou pro Gabriel percebeu que no intervalo eu não falei sobre esse lance depois do jogo também eu não falei sobre esse lance depois da partida na rodinha eu não cometei esse lance eu tô comentando agora contigo na reapresentação dos jogadores só pra tu entender é o seguinte erros vão acontecer tudo bem aconteceu vamos trabalhar pra não mais mas assim se acontecer ó estabilidade ali um segundinho e depois já se reconecta com o jogo e ele acha que isso foi foi o que aconteceu então elogio pra ele ele alguém perguntou sobre o Thiago Maia de ser o cara que faz a pressão o Thiago Maia que se lê a característica ele até disse ó preciso elogiar o Thiago Maia porque o Thiago Maia tá reclamando que eu elogio todo mundo na coletiva e não elogio ele então já vai aqui o elogio mas ele fala que o Thiago Maia tem um jogo de troca de passes de combinação de passes o Bruno Henrique é um cara que chega mais na área e que isso pode ser até interessante ter na capacidade de jogo dele principalmente contra o Grêmio é interessante ter um jogador assim que chega na área que se coloca né pra entrar como um elemento surpresa que é uma coisa que o Thiago Maia é diferente o Thiago Maia tem mais físico tem mais pulmão é um cara que troca mais passes mas o Bruno Henrique é um cara que tem essa chegada na área que tem o pé direito é o Thiago Maia é canhoto então assim ele vai pegar pelo lado esquerdo de campo e vai a tendência natural das coisas é abrir um jogo com o Bernabé e o Wesley quem tá na esquerda como o Bruno Henrique é destro ele vai trazer pro meio e aí ele tem também uma outra variedade de possibilidades isso pode ser interessante para o Internacional duas últimas aqui a primeira sobre a arbitragem o Roger disse que a direção já se manifestou como deveria sobre o Bruno Arleu que vai ser o árbitro da partida mas que esse não é o foco de quem tá no vestiário e eles vão focar no adversário e não na arbitragem e ponto primeira manifestação e a segunda o Roger disse olha eu tô trabalhando no meu time algumas questões durante essa semana eu trabalhei em cima de como o adversário joga e vai fazer isso agora nos últimos treinamentos nas últimas atividades mas que o Roger disse não acreditar que nem Inter nem Grêmio consigam surpreender grandiosamente um outro que no segundo turno todo mundo achou uma forma de jogar tanto Grêmio como Inter como ele como Renato e ele falou não tem porque mudar agora treinador é baseado em confianças tu achou uma linha de raciocínio tu confia naquele jeito de jogar mudar agora no Clássico Renal não é uma coisa que ele acredita então nem ele Roger pelo menos a não ser que ele tenha passado um cachorro em todo mundo tá nem ele Roger acredita que vai surpreender muito o Renato nem o Renato acredita que vai que ele acredita que o Renato vai surpreender e fazer uma grande mudança no Clássico Renal foi o que ele disse na coletiva inscreve no canal assinando a notificação deixa teu like comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos e aí e aí Tchau.